Bem-vindos a Gustavo Adventure. Um jogo... Jorge... Bom, vamos entrar no matinho. O matinho não é feito de mato. É uma tumba de areia. É, Gustavo, acho que você não aprendeu muito bem sobre fauna e flora na... Nossa, isso aqui tá imitando o Mother 2 com as quatro amoebas, né? Só que a merda é que esse bicho faz envenenamento. Agora não tá fazendo mais, por algum sinal. Acho que a piada do Jorge é que o primeiro bicho faz envenenamento, mas os outros é mais de boa. Bom, se era essa a piada, então parabéns, Gustavo. Você foi bem-sucedido em fazer uma piada. Só que esqueceu do resto do jogo, não é? Não posso reclamar disso porque ele era jovem. Esse jogo aqui já tem mais de quatro anos. Eu não sei. Eu morri! Eu nem prestei atenção nisso. Não diga pra mim que eu vou ter que voltar lá no começo. Sim, nós vamos voltar lá para o começo. Corte rápido! Ok, depois de muito spam em dizer, finalmente cheguei aqui de novo. Bom, aparentemente o problema que deu é que eu não me curei do veneno porque eu me esqueci. Esse jogo não mostra quando eu tô envenenado direito. Eu critiquei o jogo porque ele me dá veneno por cada um. Eu sou um imbecil, ok? Apenas acredite nessa verdade. E aqui eu posso salvar o jogo de novo. Hell yeah! Estamos salvos. Agora que nós estamos salvos, vamos dar uma exploradinha pra cá. Pra ver o level design desenvolvido pelo Gustavo. Aqui nós temos quatro moebas. Nós vamos fugir. Obviamente. Você acha que eu sou retardado? Eu não sou retardado de ficar enfrentando a moeba por um período tão... Uou, dinheiros! Dinheiros! Ah, vamos enfrentar a moeba, Gustavo, vai. Vamos ver no que vai dar. Se bem que eu acho que se eu ficar enfrentando a moebas eu vou... Acabar sendo envenenado! Videogames! Eu sabia que isso ia acontecer e mesmo assim eu insisti. Porque você insiste no seu erro. É assim que você descobre que você está indo pelo caminho certo na sua vida. Você queria uma faculdade de medicina? Mas acabou ganhando uma administração na Anhanguera? Continua nela! Não corra até os seus sonhos. Apenas fique no marasmo da vida normal. E agora que eu parei pra pensar eu posso usar Rockstar Power. Porque eu recuperei toda a minha mana. Mas eu faço isso depois. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Porque eu estou envenenado. Vamos ter que nos curar. E aqui eu me curei. E nós vamos para cá. E não! Esse jogo ele é tão bem desenvolvido que quando eu clico no... Aqui eu não me recupero. Maneiro, não é verdade? Então provavelmente eu vou morrer por Anhanguera. Eu adquirei pinga. Então eu posso beber a pinga e recuperar a vida. Ótimo. É bom ter um amigo cachaceiro nessa hora. E aqui, Weng. Demorou, idiota! A princesa era uma Tissundere, caso vocês não saibam. Olha a cara de Tissundere dessa menina. Você acha que ela não é daquelas que gostam do cara e... Mas continua batendo no braço dele? Para algum motivo? É... Para quem você disse isso? Para vocês dois. Nani. Eu? Não vou questionar o plot. Yang! Você chegou, seu maldito! Bem na hora que... Eita! Corbeiro. A rabo dela. Seu desgraçado. Casso você não... Casso você não saiba... A Katarra... Não deixa eu chegar perto da... Bunda dela e resolvi... Saiu do meu... Tch... Ah, Katara! Eu não te entendi. Meus fãs de Yang... Provavelmente estão se retorcendo agora. Yang! Apareceu! Com seu... Sprite! E eu posso usar peido. Então eu vou peidar na cara dele. Hell yeah! It's true! Nani! Eu não esperava por essa. Eu realmente não esperava por essa. Se eu... Não! Errei! Ah! Um plot maduro. Uau! Persona! Quer dizer que é bom perder a habilidade mesmo? Sim! Morram de inveja! Hahaha! Ok! Isso é hilário! Isso é... Isso é... É legitimamente hilário! Morram de inveja! É clássico! É... É... É Gustavo Adventure! É fantástico! Ok! Ok! Vamos seguir por aqui! Nós vamos... Pelo caminho dos futuros do... País! Meu! Sei lá! É... Eu sei que é meio... Fágo criticar um jogo cheatpost, mas... Podia ter um... Nem pra ter um negócio que eu tenho que pegar a chave e ir pra lá e pra cá, como um RPG normal faria. Não é verdade, mas é que é um jogo fora dos padrões! Com... Sprite de RPG Maker! E plot de RPG Maker! Force of Mobius existe, então... É vago dizer o que é ou não de RPG Maker! Eu sou vago dizer o que é RPG Maker! Primeira vez que eu mexi com RPG Maker foi com isso aqui, então eu não... O meu selo de qualidade é... É... Melhor que Gustavo Adventure ou não! Entendeu? É... Morou? Porque eu sou um crítico de Jorge, então eu não sei o que falar. Que... Mais uma eba! Mais uma eba! Meu! É... Sabe o que faz esse jogo uma coisa muito melhor? Um botão de Fast Forward ou mais saves também, mas um botão de Fast Forward seria... Ah, é verdade! Você pode salvar aqui no hub! Aquele negócio do save era uma mentira! Uhuhu! Você foi enganado se você não fez isso! Se você não chegou a... Olha o que eu tô falando! Esse jogo nunca foi lançado sequer oficialmente! Mas eu acho que esse jogo merece um lugar na Steam porque Mineirinho existe! Bom... Cadê minha filha, animal? Ela morreu! É uma naturalidade pra contar! É quase um... É incrível! Esse Gustavo é um menino incrível! Ó! O cabelinho de anime dele é... É... Um bem monstro, é isso! Mas eu matei o Hyang! E não era nenhum dragão que sequestrou sua filha! Mas assim vou pegar dinheiro porque o Hyang podia ter matado mais mulheres! Bom ponto! Ele é um bom negociador! Não te daria dinheiro, mas pode ficar com uma coxinha de galinha! O que que eu vou fazer com isso? É... Gustavo é tão burguês que ele só... Ah, é verdade! Ele é vegetariano! Uou! Esse plot aqui ele é feito com pensamentos bem pensados! E aí... Agora nós temos que... Peraí, tinha alguma mensagem e eu não vi... Ah, bom! Vou voltar pra casa, mas... Antes de tudo nós temos que passar com o Vovô Boiola! Vovô Boiola... Melhor personagem de todos os tempos! O Vovô Boiola tá dando! É... É incrível! Vamos aqui pegar uma pinguinha... Douroude! Que tal uma cachaçinha, hein? Violão nobe! E... Energeticamente, o que que faz? Energeticamente... Eu não sei... Eu não ligo... Cruzinha... Lacinho... Previne que eu tô dando aqui, tipo... Elimina qualquer status negativo... Pegar o negócio macombado... Pinga... Vai pinga... Porque pinga... Faz bem... Nesse jogo! Hell yeah! Vamos lá! Pega aqui... Qual botão mesmo que aperta? É o X... Ah, nós vamos aqui... Não, não preciso recuperar... Não, ocupar o violão nobe... Sim, eu vou ter que equipar o violão nobe... E isso é uma merda... Você não entende porquê, mas você vai entender... Aqui, você pode ver... Tem todo o trabalho na construção do mundo... Porque... Pensa comigo... Você é uma criança vestida de armadura... Sei lá o que o Gustavo é aqui... Vamos fugir que é uma criança... Porque 12 anos criança, quando ele fez... E... Tentando conversar com as pessoas... Só que ninguém fala com você... Isso é realista... O vendedor, ele fala porque ele tem negócios... O rei, ele fala porque ele tem negócios... Mas as pessoas normais não falam com você... Desse jeito... Então o jogo, ele soube captar... A realidade... Da vida urbana... Isso é... Incrivelmente... 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 O que eu tenho que fazer... Por que eu tenho que fazer mesmo? Tem que entrar em casa... Por que ele não tá indo? Por que ele não tá indo? Poxa... Eu vim matar o Gabriel... Ele jogou... Mas ficar tão ruim... Que eu saí do jogo pra espancar ele... Pelo visto ele não tá em casa... Eu vou esperar... E eu também... Uma hora depois... Que vida... Cheguei... Ah... Quem quer enganar... Eu nunca vou ver... Eu não conheço o Gabriel... Mas... É... É... É como eu reagiria... Gustavo... Cosplay... Não é cosplay... Ele veio te arrebentar... Vamos soltar agora... E o Gustavo podia ter batido nele... Antes... Olha aqui... É o Dente... Dente provavelmente vai ser um... Um bicho mais difícil... Bom... Primeiro... Eu quero que vocês... Louvem o... O barulho do... Violon Noob... Por favor... Eu quero que vocês sentem com as suas almas... Eu vou abaixar provavelmente na edição... Mas... É... É... Meu ouvido tá sangrando... Bastamente... Gustavo... Vou só usar peigo agora... De agora em diante... Pra que liberar gases... Anais... É melhor do que... Tocar um violãozinho... Pra sua mina... Não é roqueirinho... Não é maconheiro... Ataque gratuito... Para as pessoas... No jogo de... RPG Maker... E... Eu venci a batalha... Eu sou incrível... E eu peguei uma pinga... E o Gabriel... Segura nível 3... Porque agora ele é do meu time... E... Juntou no time... Legal... Agora... Ir pra casa do Gustavo... Vamos ver... O que está acontecendo... Na casa do Gustavo... Eu nem sei... Sei... Sim... Eu menti pra você... Oh... Não... Não se mexe... Eu jogo sua mãe no pozo... Maldito... Quem é você? Você não me conhece? Se eu te conhecesse... Eu perguntaria seu nome... Vou levar sua mãe comigo... Isso... E você é esperto... Você saberá... Onde me encontrar... Vá... A casa do... Gustavo completo... Vá procurar Deus pelo quintal do Gustavo... Oh... Não... Sequestraram a minha mãe... O que faremos? Bem... Vamos ver no próximo episódio... Tchau... 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 Tchau...